Galera do canal Na Estrada com o Bambam, bora lá Vou fazer um vídeo dividido em duas etapas, parte 1 e parte 2, tá? Isso não vai ficar muito grande E a parte do carregamento lá na fazenda Ruim de entrar Assim, sabe? A carreira é muito longa, o lugar é muito apertado Então, ficou pro vídeo de amanhã Tá, galerinha? Assim, ó, não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos Isso é muito importante pro desenvolvimento do canal, ó Na Estrada com o Bambam E o holandês voador Tô usando o microfone aqui Pra melhorar o áudio um pouquinho Olha, vem o rapaz com o trator de novo ali, ó Olha lá, vai, vai Ah, agora vai dar ré, vai manobrar O que que vai fazer? Bom, vou tomar banho Galera, então assim, ó, vocês vão ver nós Lá no posto Um jantar bacana Um sandupão, um super sandupa Vocês vão ver Também eu Vindo aqui pra fazenda Vindo Vindo pra roça não, né? O da roça vai ficar pra amanhã Pra amanhã Tá, povo Então vai estar muito interessante o vídeo Vem comigo Vamos viajar Na Estrada com o Bambam Bora Pois é, galera Mais um dia que se encerra Com muita alegria, graças a Deus Olha aí, ó Olha a tranquinha aí, ó Vou ter que pegar um pouquinho pra esquerda Vai lá, meu filho Ajuda o tio Isso, o rapaz lá atrás segurou Passamos Como toda grande metrópole, né? Chega essa hora da noite No início da noite E na hora do O agradecimento O rapaz que segurou aí Desse Mini Cooper Então Muito congestionamento Brasília Distrito Federal, né? Na verdade Brasília é uma cidadezinha Um canto ali Do Distrito Federal, né? Que a gente chama tudo de Brasília Mas muito bom Graças a Deus conseguimos descarregar E vamos em busca de um novo carregamento Pra amanhã Vamos lá no posto Tomar um banho Fazer alguma coisa pra comer E descansar o corpinho Que amanhã bem cedinho tem mais Vou dormir cedo Que amanhã eu quero acordar bem cedo Vou voltar pra correr Vamos lá na fazenda Fazer o carregamento da soja Ó, da soja Eu digo do soja Da soja Isso, vamos seguir, né? Vamos seguir Que tá tudo se concretizando Todos os planos se concretizando Tá, galera do canal Na estrada com o Bambam? Tô com a voz devagar, né? Tô cansado O dia todo assim Esperando, agoniado Pra descarregar Pensa numa falta de ar Falta de ar pra quem não sabe É quando o cara tá agoniado Assim, não tem Não tem ar que chega Tipo assim Fica esperando Querendo uma vez E vamos, e vamos E vamos Chegar e fazer E aí é um ditado, né? Se diz Pensa numa falta de ar Que é descarregar Aí não consegue E aí galera Agora tô mais Revigorado Digamos assim Tomei um banho Bem bacana Peguei água Pra cozinhar Ah, só tô de chinelo de dedo, né? Aí ele tem poeira Mas pra ir até no caminhão Vai dar Aí chega ali Eu boto minha butina Vou preparar um Negócio rápido Rápido Bem gostoso Vou fazer um sanduba No pão baguete Tá Com Repolho cortado Cortado bem fininho Tomate Queijo Eu acho que eu vou fritar Dois ovos assim Boto dentro ali Vai ser meu lanche Rápido E vou pra cama Tá bom Vocês querem ver onde é que eu tô? Pera aí Posto São Roque E em Planaltina, né? Distrito Federal Quase chegando em Formosa E o holandês voador Tá logo entrando aqui, ó Ah, o pátio tá muito abandonado Muito vazio lá pra trás Aí eu sempre vejo o pessoal Botando logo na entrada aqui, ó Aí eu fiquei Bem na boca do brete Como se diz assim, né? Bem na Bem visível Lá das bombas Todo mundo me enxerga Tá bom Vai lá, ó Lá atrás Não tem ninguém O pátio tá vazio Vazio, vazio E aí como é que eu ia fazer comida lá Se alguém vier te fazer manobra lá Eu no meio do nada De repente ali até cabia, ó Mas Ali tá cheio também Então deixa eu aqui, né? Bem quietinho Já até fechei as cortinas Tudo Tá bom? Vou preparar meu lanche Até mais, né? Vou começar a montar o meu sanduba Então, né? Já botei maionese Ó Dois ovos Com a gema Furada, né? Dura Repolho com temperinho, ó E tomate Queijo Que é desse de Barra assim, né? Esse pedaço Cortei as fatias grossas Tem o queijinho ralado Os molhinhos ali, ó E eu vou tomar um refrigerante, né? Vai ficar top Ah, eu sei que vai Ó, não disse que isso aqui não ia parar no lugar Vou ter que dar uma jeito de colar ele O Samuel tem cola lá na garagem O Samuel tem cola Ó, ficou solto Se ele tá vendo o vídeo lá Já separa uma Uma pincelada de cola Pra mim passar nesses ali Beleza? Já volto pra mostrar ele pronto Aí, galera Olha que sandubão Agora é só fechar, ó Aqui eu botei queijo ralado por cima Aqui os bancos Queijo, queijo ralado A saladinha tá aí embaixo, ó Tô com água na boca Ah, tô, né? E ainda, ó Mostarda, ketchup e pimenta Não pode faltar Bora pro sacrifício? Bora, bora E daí, galera? Vou começar o dia Vamos embalar Graças a nosso bom Deus Mais um dia Mais uma oportunidade na vida Já peguei água ali Aqui tem uma água boa No interior, assim, né? Água de poço Ajeitei tudo Que tinha que ajeitar E vamos lá Fazer o carregamento Falei com o dono Da carga ontem A carga já tá pronta Tá? É só chegar e carregar Sete horas da manhã Eu tenho que tá lá Na porteira dele, lá Pesa e carrega E tal Tá na mão Ah, mas aí É show É top, né? Chique bacana Que nem diz Que nem diz o malandro Chique bacanizado E vai ser O carregamento Vai ser feito Entre São João da Aliança E São Gabriel do Goiás Na verdade São Gabriel do Goiás Que é primeiro, né? E depois São João da Aliança Já carreguei algumas vezes Por ali Mas pra esse rapaz aí Não, vai ser a primeira vez Então vamos lá Vamos lá ver como é que é Tem que retornar Aqui, daqui Dá 100km até lá Por isso que eu acordei Bem cedinho, entendeu? Pra gente Poder ir lá fazer Deixa eu mostrar pra vocês O retorno Fazer o carregamento Na hora certa, né? Dá pra ir Vambora Bora que eu vim num carrinho Lá vem vindo longe Agora eu me mantenho Bem à esquerda Que é a pista do retorno Mesmo Essa aqui, ó Viu? O carrinho vai nos passar Pela direita Vocês querem ver? Pra quem não sabe É claro, né? Isso tudo Quando eu falo assim É pra quem não tem Muita noção Do comprimento Da nossa velocidade De tudo mais Tá, galera? Então agora Ali na frente Ó, o posto Tava a nossa esquerda Ali Tá a nossa esquerda Agora, né? Então ali na frente Agora vamos pegar A direita Sentido São Gabriel do Goiás São João da Aliança Onde vamos fazer o carregamento Ali é a Go 118 É Isso é Go Aqui ainda É DF, né? Mas depois Mais embaixo Ela vira Coisa de Visa Do DF Do Distrito Federal Ela vira Go 118 Essa DF É a Rodovinha Distrital, né? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Até o acesso aí Mais um minutinho O posto quebrou Do ladinho do acesso Ah, esse posto aí Não tem como deixar de dormir aí, né? Bátio bom Banheiro bom Banheiro no 0800 Tudo com Mando figurino Tudo iluminado Ah, daí é Brincadeira, né? Fiz aquele jantarzinho ali Ontem bacana, né? Bem diferente Eu vi o dia todo Pensando O que que eu ia fazer Com aquele pão de Baguete, né? Aquele baguete Como é que deu certo? De modéstia a parte, hein? Ficou bom Esse ficou bom Aí, ó São Gabriel E Alto Paraíso À direita Aí, gordo Sabe como é que é, né? Adora uma boinha forte, né? Tem o tal do Vale Da manhã cedo À esquerda aí Eu não tenho bem certeza Mas eu acho que é Pode entrar tanto Nesse acesso Para a esquerda Quanto no outro lá Lá na frente Aqui em Planaltina Do Distrito Federal Se eu não me engano Esse Vale do Amanhecer É um centro De reabilitação De pessoas Dependentes químicas Dependentes químicos Eu não quero estar falando Bobagem, tá? Acho Acho Olha aí Olha a placa Planaltina Goiás Palmas Tocantins Viu? Então é isso aí Agora é só seguir Por aqui afora São Gabriel Do Goiás Vamos lá fazer o carregamento Um abraço galera Na estrada Com o Bambam Acelerar o carro Tá aí galera Fazendo a Araçá Aqui É aonde nós vamos pesar Aqui a balança Choveu E choveu Continue por 8 quilômetros Vou ter no GPS Conforme a localização Que a moça mandou 8 quilômetros Aqui dentro Para ir pesar Tá bom Portão eletrônico Está aberto Conforme a instrução Já ia estar mesmo Vamos lá ver Agora como é que Continue por 6 quilômetros Ó Viu? Ele não se decide Ela não se decide Tá tudo certo Interessante né Portão eletrônico Naquela distância Interfone Tudo ali E a fazenda Lá embaixo Vamos lá ver O que vai dar Tomara que essa chuva Não atrapalhe Nosso Carregamento Carregamento Eu acho que assim Eu acho que Tá passando já Já deu chuva forte Ali pra trás Tá clareando lá Se Deus quiser Não for um lugar Muito ruim Que possa atolar Tá bom Pra carregar É rapidinho A soja tá pronta Já Então deu Chega ali Puxa a lona Carrega e tchau Vamos ver Faço mais informações No decorrer do período Vamos indo Vamos indo aí Né galera Vou mostrar pra vocês Aqui Olha aí Tem uma taipa De um açude Aqui parece Até esbarrancando Ali atrás Vocês viram Isso aí certo Um dia foi um açude Não né Ou então fizeram Agora Tá seco Quer dizer Tem bem pouca água Né Para que pare Essa chuva Tomara que pare Aqui tem saiba Acho que aqui Não vai ter problema Eu tenho que voltar Aqui depois né Pra pesar Vem aqui Pesa Tira o peso Aí vai lá Na roça Volta lá Na estrada Tudo de novo Vai lá carregar E depois volta Aqui pra pesar Tudo de novo Entendeu Longinho o troço Vou deixar aqui Vindo uns carros Ali pra eles passarem Bora E outro É gurizada Se caso A toa Lá Trator Tem pra puxar Olha lá o tamanho Da máquina Olha a quantidade De pneu Olha os pássaros Olha que maravilha Eu vou mostrar Uma pra vocês A balança Tá ali O holandês voador Vocês conseguem ver Ali atrás da casa Eu tive que vir Oito quilômetros Lá de cima Da toda a volta Vem 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 E a estrada Onde eu passei É ali Tá vendo a estrada Passando ali em cima Vocês conseguem ver Um caminhão Passando lá Tá vendo Um caminhão Cabine branca Carroceria preta A estrada passa ali Só que não tem Um atalho Por aqui Tem que dar A volta Lá longe Naquele barro Todo Mas o holandês Não frouxa E outra coisa Se perder a aderência Se perder tração Por causa do barro O John Deere Tá ali Seis pneus gigantes Tração Nas quatro Isso não tem boca Pra ninguém Só arranca Qualquer coisa De qualquer lugar Deus me livre Só guardando A menina pesar Tá aí E já vou lá Pra porteira Onde foi o combinado Então galera Vou fazer o vídeo Mostrando Essa paisagem Bonita Meu rosto Vocês já conhecem Olha só Que lugar bonito No meio da roça No meio do campo Então Não se esqueçam A parte dois Desse vídeo Sai amanhã No canal Na estrada Com Bambam Galera Que o Senhor Nosso Deus Derrame a sua bênção A sua paz E o seu amor Sobre nós Que nunca nos falte Fé Nunca nos falte Energia E força Para vencer Vamos lutar Com todas as nossas Forças Para alcançar Nossos objetivos Tá galerinha Então não se esqueçam De deixar o seu like E de compartilhar Com seus amigos Se inscreva no canal Na estrada Com Bambam E eu juntamente com Bianchino Transportes E o poderoso Holandês voador Sigo buscando Léguas e léguas De estrada Num horizonte Sem fim E muito barro Barro e barro Ainda bem que Eu não lavei a carreta Porque aqui na fazenda Sujou mais ainda Olha aí Olha aí Olha como é que ele ficou Estava até Aceitável Olha os tanques Era só uma poeirinha Agora é barro Não tem o que fazer Quem trabalha é assim Tá meu povo Até mais Até amanhã Na continuação desse vídeo Tchau 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 Tchau